Oiê, aqui é a Paty Leda de Sublinhando e eu sou muito fã desse universo da papelaria. Então desde 2018 eu trago alguns planners pra analisar aqui no canal e te ajudar a escolher qual planner usar no próximo ano. Esse é o segundo vídeo de review de planner de 2021. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui e também na descrição desse vídeo. Lembrando que esse é um conteúdo pago. Hoje eu vou apresentar pra vocês quatro planners bem diferentes entre si. O legal de acompanhar esse mercado ganhando cada vez mais força ao longo dos anos é encontrar mais opções que se adequam às suas necessidades e ao seu perfil. Tem pra todos os gostos. Os planners de hoje são do Estúdio Compasso, Bizu Papier, Loja Lowy e Jules de Papier. Será que algum desses vai ser o seu escolhido pra 2021? Vamos lá começar pelo planner do Estúdio Compasso. O planner do Estúdio Compasso tem o valor de R$ 156. As páginas dele são de papel pólen e 90 de gramatura. Ele tem 17 por 21 centímetros. Ele é um planner não datado. Ele vem com um saquinho organizador, duas cartelas de adesivo, uma régua marca páginas e wallpaper de celular e computador. Ele tem duas opções de capa. Não dá pra você personalizar. O interior dele é preto e branco com divisórias coloridas. Ele possui aba de divisória, elástico, envelope interno. Ele vem com adesivos como o brinde do primeiro lote da pré-venda. E usando o meu cupom SUBLINHANDO, vocês ganham um kit lindo de quatro postais. O planner do Estúdio Compasso tem essa estrutura aqui que eu acho que ajuda a proteger o seu planner ainda mais. Logo aqui no comecinho ele tem esse bolso aqui de papel que tem uma dobradura bem diferente. Aqui tem um espaço pra você colocar uma foto ou fazer uma colagem, escrever seu nome. Logo aqui um lugar pra você preencher com seus dados. Calendário de 2022 e de 2021. Datas importantíssimas durante o seu ano aqui. Aqui você tem um planejamento do seu ano inteiro, dividido assim na vertical. Ele tem essas bolinhas aqui de bullet journal pra te auxiliar e não deixar fazer nada tortinho. No lado esquerdo é primeiro semestre e no lado direito é segundo semestre. Depois a gente tem uma wishlist necessário, somente o necessário. Eu preciso e eu quero. Depois a gente tem uma página pra você preencher com os filmes que você viu. E aí você preenche aqui qual foi o melhor e qual foi o pior. Minhas séries e minhas leituras. Eu amei que minhas leituras tem bastante espaço pra você preencher com muitos livros. E também é um lugar pra você colocar a sua nota. Depois um espaço com essa estrutura aqui de bullet journal. Que tem bolinhas pra te auxiliar. Pra você preencher do jeito que você achar melhor. E aí a gente vai pra parte mensal e semanal. Eu vou lá pro finzinho pra mostrar o que a gente tem. No final, assim que acabou o mês, ele tem um resumo do ano pra você preencher com agradecimentos, meta alcançada, tarefas pendentes. E coisas que você precisa melhorar. Atrás você tem outro espaço pra você preencher como você achar melhor. Os meses são divididos com essas divisórias. Ele tem uma abinha de divisória e a gramatura ela é um pouquinho maior. E as divisórias são todas diferentes. Vem com uma frase inspiradora. E ele é um planner não datado. Então você pode começar a usar ele em qualquer época do ano. E aí aqui do lado você pode colar o adesivo dos meses também pra sinalizar. Agora eu vou mostrar como que é o comecinho do mês. Atrás da divisória do mês não tem nada, mas você pode preencher se você achar legal. Aqui você tem um espaço pra colocar para este mês, objetivos e prioridades pra este mês. E espaço pra você preencher em formato de lista. Mais que importante, importantíssimo. Então coisas que você não pode esquecer pra esse mês. Seguindo a gente tem a visão geral do mês. E como ele é um planner não datado, ele tem um espaço aqui em bolinha pra você colocar a data ou colar um adesivo. Aqui você pode fazer um lettering legal do mês, tipo janeiro, fevereiro. Ou uma colagem, do jeito que você achar mais legal. Importantíssimo. Metas, aniversários e notas. Aqui a gente tem um controle de hábitos. Aqui você preenche quais são os hábitos. E aqui tem todos os dias do mês. O que deu certo e o que deu errado. Seguindo a gente já começa a visão semanal. Aqui você coloca qual dia da semana é. Segunda, terça. E aqui você coloca qual dia que é. Então se você prefere começar pelo domingo a sua semana, você escreve aqui, já que ele não tem nada marcado. Ele tem esse formato de listas pra você ir preenchendo e ticando. No lado direito tem planos e metas. E importantíssimo. As semanas seguem assim, mas ele muda um pouquinho dessa página pra essa, então eu vou mostrar. Aqui ele segue igual essa página que eu mostrei. Mas aqui no lado direito, ele tem espaço pra três dias da semana. Um lugar pra você escrever notas e agradecimento da semana. E aí as semanas seguem assim. Acabando o mês, a gente tem um controle financeiro. Pra você escrever entradas, saídas e resultado do mês. E aqui no finzinho, você tem um resumo do mês pra você escrever agradecimento, metas alcançadas, tarefas pendentes. E importantíssimo, o que você precisa melhorar. As semanas seguem todas iguais e os meses também. Logo de cara, eu amei a estrutura dele. Porque ele parece um fichário, mas na verdade ele é encadernado por dentro. E pra mim, essa junção é um ponto altíssimo desse planner. Principalmente porque essa capa no estilo fichário, ele ajuda a proteger seu planner. Mas ao mesmo tempo, você tem um conforto que um caderno te oferece. E além disso, eu amei as opções de capa. E as cores também, achei super cheia de personalidade. Eu adorei a escolha do material do miolo do planner. Porque ele tem uma gramatura um pouquinho mais alta. E ele é bem direto com as informações extras pra você registrar nele. A visão semanal, eu achei bem diferente do que a gente tá acostumada a ver por aí. Pode causar um pouquinho de estranheza no começo. Mas eu, particularmente, adoro sempre tá inovando nos planners. E adoro o desafio de encarar uma visão semanal bem diferente das anteriores que eu já usei. Eu achei um planner de muito bom gosto. E com uma ótima estrutura pra quem não abre mão de praticidade. Ah, e eu comentei antes que esse planner vem acompanhado de um saquinho organizador. Ele só não apareceu aqui no vídeo porque teve um probleminha com a entrega. Já que eu preciso receber os planners antes pra poder gravar esse vídeo. Rolou esse imprevisto. Mas se você comprar o seu, com certeza ele vai vir acompanhado desse saquinho. E aí, o que vocês acharam do planner do Estúdio Compasso? Não se esqueçam de usar o cupom SUBLINHANDO pra ganhar um kit com 4 postais. Vamos agora conferir o planner da Bizupapier? O planner da Bizupapier custa sempre. Ele tem 149,90. Ele possui folhas com 90 de gramatura e divisórias com 220. Ele tem 18 por 21 centímetros. É um planner datado. Ele vem com um saquinho organizador. Tem 4 opções de capa. Dá pra você personalizar. O interior é preto e branco com divisórias coloridas. Ele possui aba de divisória e elástico. E usando o cupom SUBLINHANDO, você ganha a personalização do seu planner sem custo adicional. Você pode personalizar o seu planner com as suas iniciais ou o seu nome. Ele tem esse marcador que te ajuda a encontrar que página que você tá. Logo aqui na primeira página, a gente tem essa folha vegetal transparente que dá esse efeito super legal. E tem essa frase também. Aqui é um lugar pra você colocar seu nome. Você pode usar esse espaço também pra colar uma fotinho sua. Aqui a gente tem calendário de 2021 e 2022. Depois, datas importantes do ano inteiro. A gente tem a roda da vida, que é uma ferramenta que mede o índice de satisfação em áreas importantes da sua vida. Então tem aqui saúde, lazer e relacionamento. Família, carreira, intelectual. Depois a gente tem vibrações positivas. Metas anuais e dividido entre pessoal, finanças, profissional, saúde e dois espaços pra você preencher do jeito que você achar melhor. E depois a gente tem essa folha aqui de projeto especial, frente e verso. Aqui você coloca qual é o projeto, o motivo, a data, etapas de ação e outros espaços que você pode preencher do seu jeitinho. Depois a gente tem a visão mensal e semanal. Então eu vou lá pro final pra mostrar os outros extras. Assim que acaba o mês, a gente tem o balanço mensal e uma página pra você colocar consultas médicas. Ele tem um espaço bem legal pra você ir preenchendo. Aqui tem contatos importantes também, doações de sangue e anotações. Aqui a gente tem uma página dedicada pra você registrar o seu ciclo menstrual, divididos aqui entre os meses do ano e aqui os dias. Aqui você coloca uma legendinha, então tem aqui já fraca, regular e intensa e você pode ir preenchendo do jeito que você achar mais legal. Aí depois você tem um espaço bem legal pra você ir preenchendo. Aqui a gente tem a roda da vida, mas pra você avaliar o seu desenvolvimento durante o seu ano. Depois a gente tem essa página dedicada a finança anual, autoavaliação, soma de todas as economias mensais, mês, entradas, saídas e saldo final. Depois a gente tem uma avaliação anual, então melhores momentos, momentos desafiadores, nota para 2021, conquistas, gratidões. E para 2022 ser ainda melhor, eu preciso... E pra finalizar, a gente tem essa página aqui. E esse daqui é o planner da Bisupa Pierre. As divisórias do planner da Bisupa Pierre são todas coloridas e vem com uma frase inspiradora. Vou começar mostrando então aqui o mês de janeiro. Logo no comecinho você tem uma página pra escrever sobre o seu mês, registros de aniversários, wishlist, quero e preciso, metas mensais. Então você coloca aqui quais são as metas e quais são as etapas para essas metas. E um espaço para você fazer um brainstorming. Depois a gente tem finança mensal. Ele é bem completo, então você coloca aqui entradas, gastos variáveis, gastos fixos, parcelamentos e investimentos. Aqui a gente tem um controle de hábitos, que eu achei bem diferente essa estrutura e bem legal também. Ele é dividido com os seus objetivos e aí você vai preenchendo conforme você vai fazendo nos dias do mês. Dentro do seu mês você tem uma parte pra registrar os filmes que você assistiu, os livros que você leu e as séries que você assistiu. E aqui você preenche também qual temporada que você estava assistindo e preenche também qual nota que você dá. Aqui a gente tem o calendário do mês de janeiro. Ele é um planner datado, então já vem aqui com as datas certinho. Aqui você tem um espaço pra você preencher como você achar melhor. E a visão semanal, ela é assim. Na horizontal, ele já é um planner datado, tem aqui o dia da semana. Ele tem umas linhas bem clarinhas que podem te auxiliar pra não fazer nada tortinho. E o final de semana ele é dividido assim. No final do mês a gente tem um balanço mensal. Pra você registrar quais foram suas conquistas, pessoas que tornaram o meu mês especial, o que você quer fazer no próximo mês, seu mês em três palavras, economia mensal e datas importantes do mês. E qual o motivo. E os meses seguem todos iguais. Pra quem gosta de um planner com bastante praticidade, eu achei ele uma ótima opção. Sem muitos extras, pra você ficar preenchendo logo no comecinho do planner, ele traz o essencial. Eu gostei que eles trouxeram esses extras pra parte mensal, com o estiliste, aniversário antes do mês. E eu achei a parte de finanças muito bem estruturada. A parte de controle de hábitos, eu adorei a estrutura. Eu sou uma pessoa que geralmente não preenche essa parte de controle de hábitos. Mas quando eu vi esse controle de hábitos da Bisupa Pie, eu me senti muito motivada pra ficar preenchendo. E eu amei que tem uma parte dedicada dentro do mês pra você registrar filmes, séries e livros que você leu. Eu achei a estrutura semanal ótima pra despertar seu lado criativo. Dá pra você ousar bastante. Um planner mais chique e minimalista, eu diria. Se você gostou do planner da Bisupa Pie, não se esquece de acrescentar o cupom sublinhando pra vocês ganharem uma personalização sem custo extra. E agora, vamos conhecer mais sobre o planner da loja Lowy? E agora, vamos ver o planner da Bisupa Pie. O planner da loja Lowy tem um valor de R$99,90. As páginas têm R$90 de gramatura e as divisórias R$180. Ele tem 15 por 21 centímetros. Ele é um planner datado. Ele vem com uma régua marca páginas. Ele possui três opções de capa. Não dá pra você personalizar. O interior dele é todo preto e branco. Ele possui elástico, envelope interno. E vocês têm cupom de desconto. É só digitar sublinhando. Vamos conferir como que é o interior do planner da loja Lowy. Ele tem essa capa aqui com esse grid. Logo aqui no comecinho, ele tem esse envelope aqui pra você guardar a frente e verso. Ele vem com essa régua marcadora que você pode destacar. E você pode mover ele dentro do seu planner. Aqui você tem uma página pra você escrever seu nome. Logo aqui você tem um calendário de 2021 e calendário de 2022. Uma página pra escrever metas do ano. Depois ele é dividido com os meses do ano e as datas dos meses. Ele é uma página quadriculada pra te ajudar a não deixar nada tortinho. Aqui a gente tem uma página pra escrever listas. E você que preenche qual lista que você quer colocar. Então pode ser de wishlist, lista de séries que você quer assistir nesse ano. Ou de livros que você leu. Enfim, você preenche do jeito que você achar melhor. Aqui tem uma página pra preencher quais são os seus horários do primeiro semestre. Então se você tá na escola, faz faculdade ou trabalha e tem uma rotina muito certinha com horários. É muito legal de você preencher aqui. Então tem aqui o horário e os dias da semana. E aqui uma página pra você escrever os horários do segundo semestre. Agora a gente vai pra visão mensal e semanal. Eu vou pro finzinho do planner pra mostrar o que que tem. Assim que acaba o mês você tem uma página de finanças. E no final do seu planner você tem várias páginas quadriculadas pra você fazer o que você achar mais legal. Eu com certeza usaria pra fazer algumas colagens pra registrar como que foi o meu ano. E por último, você tem um espaço pra colocar melhores momentos e você preenche do seu jeitinho. Os meses tem essa divisória que tem uma gramatura um pouco mais alta do que as páginas normais. E as divisórias são todas iguais. Ela tem esse espaço em branco e a sinalização do mês. Eu acho legal que essa página te dá uma liberdade criativa e você pode fazer uma colagem, colocar uma foto, fazer um lettering bem lindo. Aqui você tem uma página dedicada pra você registrar sobre o seu mês. Então, metas do mês, acompanhamento das metas do ano. Meta 1, meta 2, 3, 4 e 5. Início este mês em andamento e concluída. Tem espaço pra você fazer checklist e notas. Aqui a gente tem a visão geral do mês. E ele é um planner datado, então já tem aqui as datas. E aqui tem um espaço pra você preencher do jeito que você achar melhor. A visão semanal é na vertical. Ele começa na segunda-feira. O final de semana é dividido desse jeito. Aqui você tem um espaço pra preencher notas, momento feliz e rastreador de hábitos. Acho que não vai dar pra ver no vídeo, mas ele tem bolinhas de bullet journal bem clarinhas pra te ajudar a não deixar nada tortinho. As semanas seguem iguais. E no final do mês você tem uma parte dedicada pras suas finanças. Então aqui, entradas, saídas e resumo do mês. Por último você tem essas páginas quadriculadas, que é super legal pra você fazer os melhores momentos do mês, com muitas fotos e coisas lindas. E os meses seguem todos iguais. É uma ótima opção pra quem não abre mão do minimalismo na hora de se planejar. Ele simplifica a organização e não gera aquela ansiedade na gente de ter que ficar preenchendo várias ferramentas do planner, sabe? Achei ele bem objetivo, cumpre o que ele veio fazer e esse layout mais minimalista parece que traz uma leveza pras suas semanas. Eu já tive um planner com o interior todo preto e branco e eu sentia que despertava muito o meu lado criativo. Ele dá uma liberdade criativa pra você decorar do jeito que você quiser. Ou se você quiser também deixar ele mais minimalista, fica a seu critério. Me conta o que vocês acharam do planner da loja Lowy? Digitando o cupom, subligando, vocês vão ganhar um desconto na hora de comprar o seu planner. E agora, vamos conhecer o planner da Jules de Papier? Música Na Jules de Papier você encontra o planner a partir de R$52. E o modelo fichário com miolo mensal e semanal, sem opcionais, fica a partir de R$137. As páginas tem R$90 de gramatura. O fichário tem 15x18,5cm. Você pode escolher se você quer com o interior datado ou não datado. E você adiciona os opcionais que você quiser, mas isso tem um custo extra. Você pode adicionar saquinho de tecido e folhas de adesivos. Você vai encontrar muitas opções de capas e elas são personalizáveis. O interior dele é preto e branco, não possui aba de divisória, possui elástico. E usando o cupom SUBLINHANDO, você ganha uma cartela de adesivos. Música Vamos lá conhecer sobre o planner da Jules de Papier. Esse daqui é o modelo fichário. Ele vem com esse elástico e você consegue personalizar com o seu nome. Ele tem esse tamanho, que é quase o tamanho da minha mão. Ele é bem mais compacto do que um planner tradicional. E ele é esse modelo fichário que você pode abrir aqui as argolinhas e ir acrescentando o que você achar mais legal. E lá no site da Jules de Papier você customiza o planner do seu jeito. Você que vai adicionando todos os extras que você quiser. Então eu vou mostrar como que foi montado o meu planner. Logo aqui no começo a gente tem essa frase. Uma cartela de adesivos. A gente tem aqui calendário de 2020, 2021 e 2022. Uma página pra você registrar logins e senhas. Datas especiais do ano inteiro. Aqui a gente tem uma parte pra você colocar metas pessoais e metas profissionais. Melhores momentos, principais conquistas, momentos inesquecíveis, hábitos que você adquiriu, dificuldades que você venceu. Aqui a gente tem favoritos do ano, música, livros, séries e filmes. Meus contatos. E aqui a gente já começa com a visão mensal. Então vou lá pro finzinho pra mostrar o que a gente tem. Como eu falei, você que vai adicionando todos os extras que você quer colocar no seu planner. Então como ele tem esse modelo fichário, você vai adicionando no seu carrinho. E aí o seu planner vai ficando cada vez mais completo. Aqui no final a gente tem toda essa parte só de extras. Então a gente tem essa parte de notas, que são várias páginas de bullet journal pra você preencher como você achar mais legal. Depois a gente tem mais outra página de outros, só que dessa vez em formato de checklist. Aqui a gente tem planejamento de posts. E aí você coloca aqui a data e horário. E aqui é ótimo pra você organizar seu conteúdo. Ideias de conteúdo e notas. E pra finalizar, a gente tem esse saquinho organizador com zíper. Ele é bem resistente. Aqui a gente tem a visão mensal. E ele tem essa divisória. Aí você coloca aqui prioridade do mês, conquistas e momentos especiais e datas importantes. Ele tem uma gramatura um pouquinho mais grossa do que as páginas convencionais. Aqui a gente tem uma visão geral do mês. Esse daqui é a versão não datada. Então você tem aqui um espaço pra você preencher com as datas. E um espaço pra você colocar notas. Depois a gente tem um acompanhamento de hábitos. Favoritos do mês, que você pode colocar tanto filmes, séries, livros ou o que você achar mais legal. A gente tem aqui um planejamento financeiro. E no verso, metas do mês. Como eu disse, ele é um planner no estilo fichário. E você que vai montando ele com os módulos que você achar mais legal. Então logo no começo a gente tem todas as visões mensais primeiro. Então aqui a gente já tem de fevereiro, março e assim vai seguindo. E depois a gente tem a visão semanal. Se você preferir, que eu acho que é o que eu faria, eu estruturaria o planner de um jeitinho diferente. Pra deixar as visões semanais dentro dos meses. Então eu abriria aqui a argolinha. Colocaria essa parte aqui da visão semanal dentro do mês correspondente. Mas agora eu vou mostrar como que é então essa visão semanal. Esse daqui é o planner não datado. A visão semanal é na vertical. Mas você pode escolher a visão semanal na horizontal ou vertical. E datada ou não datada. Você preenche aqui com o dia da semana. E aqui tem um espacinho pra você preencher também. A visão semanal segue desse jeito. E quando acaba, um bloquinho de semana, ele tem essas páginas pontilhadas que você pode preencher. E no finzinho de cada bloquinho de semana, ele tem uma página pontilhada. E no começo da semana também tem. O que eu adorei nesse planner é o quanto você consegue personalizar ele. Esse daqui que eu mostrei é a opção fichário. Mas lá no site vocês encontram também uma outra opção que é encadernado. Sei que tem gente que gosta de bastante extras no seu planner. Cronograma capilar, ciclo menstrual. E também sei que tem gente que prefere um planner mais minimalista. Pra quem ama ficar escolhendo todo o interior do seu planner pensando em ter algo único. Vai amar a proposta da Jude Papier. Porque lá no site você consegue ir acrescentando todos os adicionais que você quiser no seu planner. Mas se você prefere comprar algo pronto, sem muitos adicionais. Eu recomendo você ir na parte de agenda semanal ou organizador mensal. Mesmo assim você tem a possibilidade de personalizar o seu planner. A versão fichário achei ótima pra quem gosta de levar o planner dentro da bolsa. Principalmente porque essa capa aqui acaba protegendo tanto o interior do seu planner. Quanto as argolinhas aqui dele também. Se você gostou do planner da Jude Papier. Não se esquece de usar meu cupom sublingando. Pra ganhar uma cartela de adesivos exclusiva. E aí, o que vocês acharam dos planners de hoje? É super importante pras marcas ouvirem o feedback de vocês. Então se você tiver alguma observação sobre algum planner em específico. Deixe aqui nos comentários. Pode ser uma crítica. Desde que ela seja construtiva e feita com carinho. E claro, vocês podem elogiar à vontade. É ótimo pra marca receberem esse tipo de feedback de vocês. Enfim, usem esse espaço dos comentários pra ajudarem as marcas a aprimorarem ainda mais os produtos delas. E me conta, teve algum desses planners que eu mostrei no vídeo de hoje que você mais gostou? Já sabe qual você vai usar em 2021? Espero que esses vídeos de planner te ajudem a decidir qual planner você vai usar no ano que vem. E se quiser conferir mais reviews, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. E confere também a minha playlist de reviews de planner de 2021 aqui no canal. E o seu like é muito importante pra mim. Antes de você sair desse vídeo, clique aqui embaixo em gostei. E na descrição desse vídeo vocês encontram links de todas as lojas que apareceram aqui. E também todas as vantagens que cada cupom traz. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!